Eu vivi isso na prática, eu fui eu que construí a primeira calça comprida pra mim, foi eu que construí. Foi eu que construí a primeira sandália, foi eu que construí o primeiro calção pra jogar bola pra mim. Foi eu que construí o primeiro calção de mola, eu construí pra minha casa. De modo que a Escola Parco me ofereceu todas essas potencialidades. Não sei se dá pra ver essa pintura, ainda tem aqui. Nery Valdo, Nery, 18, 12, de 60 e 4. Fiz o álbum, na técnica de encadernação, e depois a pintura, né? Tudo ficou feccionado por mim. Aqui deve ter algumas fotos ainda do tipo da escola. Sabe que quando eu tava começando a fazer um trabalho de modelagem, essa máscara, aqui, ele tinha uma vantagem muito grande, que nesta época, todos os visitantes que vinham pra escola, tínhamos visitantes tanto do outro país, né? Fazer muita escola de outros estados e tal, aí tinham que me ver trabalhando no ar. Ele entendia a educação como um espaço onde o espaço tinha que ser generoso. Lá você tem um teatro generoso, você tem uma biblioteca generosa, você tem uma área de convivência generosa, você tem árvores frondosas, isso é fundamental. A ideia deles é que nós, essa geração nova que aparecia naquela época, tivesse que contar com, inclusive, a construção e a instalação do edifício para colaborarmos na pintura de painéis. Aproveito esse momento para lembrar de que esses 500 metros quadrados, executados por essa geração, representa talvez o maior, pelo menos em superfície, maior experiência plástica, pelo menos na América do Sul. Niso Teixeira é uma pessoa que fez com que um filho de uma servente da escola, um filho de um motorista, chegasse à situação de médico sem precisar passar por cursos de complementação educacional. Sou a caçula de oito filhos. E se a minha mãe não tivesse encontrado na vida esse centro, eu não estaria, com certeza, na formação de educadora que estou hoje. Por conta que ela não ia ter condição de custear estudo de qualidade, porque eu recebi estudo de qualidade. Porque ele me parece, em conversa que tínhamos, que ele tinha a ideia de que, para se ganhar tempo, a educação necessita de se dar o mais avançado do momento, ao menos, diria, privilegiado. A gente aqui não sentia falta de nada. Nossos pais só se preocupavam em vir matricular a gente. A gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazer a receita para a dona Carme Teixeira. Ela mandava comprar o remédio imediatamente. Então, a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui. Para mim, depois da minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos. Nós tínhamos o nosso gerente, tínhamos o cheque, o talão de cheque. E nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava o dinheiro. E aí saía dando o cheque. Eu dava, às vezes, dois, três reais. Ela dava 50 centavos, 20 centavos. E aí o dono ia e ia receber no banco. Era tudo feito pelo aluno. Então, é uma escola que realmente tem que ser valorizada. Nós viajávamos muito para fazer concerto, participar de concursos em outras cidades de Salvador. E houve, assim, a oportunidade, na época, se não me falha a memória, foi em 66, quando houve a inauguração da Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Ia haver um concurso nacional de coros ofeúnicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de, americanos, nos fotografar, mandar depois. Foi a primeira experiência de fotografia colorida que nós, até aquela época, não tínhamos a oportunidade de ter. E, para a gente, foi, assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência e eles ficarem, assim, maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola. Anísio Teixeira já se projeta internacionalmente. A escola parque joga Anísio Teixeira em outro patamar. Essa escola ficou conhecida, inclusive, porque a Unesco vinha e filmava a escola para reproduzir em países subdesenvolvidos, entendeu? Até Israel. Israel teve uma ligação enorme com Anísio Teixeira. Dizem que alguns kibbutz tiveram um vírus da escola parque, entendeu? Meu pai era tão fã, tão empolgado com essa escola, tão agradecido, agradecido à doutora Anísio e à dona Carmen Teixeira, que ele compôs um ano para a escola. Com a escola nas mãos da sua mais fiel colaboradora, a mola propulsora daquele espaço, sua irmã, a psicóloga Carmen Teixeira, Anísio retorna em 1951 para o Rio de Janeiro. Com a conclusão do governo de Otávio Mangabeira, meu pai recebe um convite de Simões Filho, dono do Jornal à Tarde, aqui no estado da Bahia, que assume o Ministério da Educação, recebe um convite para ir para o Ministério para trabalhar com ele. Eu assumi essas funções de assessoria no Ministério da Educação e de ser o formulador e o organizador do que seria a CAPES. Em 1952, ele assume a direção do INEP, então ele vai acumular a Secretaria Geral da CAPES com a direção do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que foi criado já nos anos 30, 1937. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Mas também nessa década de 50, o Anísio ainda vai criar, em 1955, o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, conhecido por CBPE, que vai ser ligado ao INEP. E o Centro Brasileiro vai ter vários filhotinhos, que são os centros regionais associados ao Centro Brasileiro, que tinham por objetivo fazer pesquisas sobre a realidade educacional brasileira. Então, os anos 50 é a década em que se vai discutir qual que é esse projeto de educação nacional. Anísio não abdica de suas ideias em defesa de uma educação laica e para todos, provocando reações muito fortes, principalmente e novamente por parte da Igreja Católica, gerando o famoso Manifesto dos Bispos, que exigia, entre outras coisas, a demissão de Anísio da direção do INEP. Então, meu pai passou a sofrer, assim, uma oposição sistemática, e mais do que sistemática, pressão mesmo junto aos poderes constituídos, no caso, ao próprio presidente da República, o Juscelino Kubitschek, no sentido de ser essencial a demissão de meu pai, sob pena de se abrir a perspectiva de um total caos na educação brasileira, com a implantação de um modelo comunista de educação. Modelo esse que meu pai, na intimidade, ria com muita frequência e dizia que era um dos poucos sistemas educacionais que ele não conhecia, era o sistema educacional comunista. Ele achava que não cabia essa coisa de nenhuma renúncia, quando muito, aceitar a demissão, mas não renúncia. E se manteve no cargo. Não se mantendo no cargo, ele angariou, assim, uma solidariedade manifesta e presente de toda classe intelectual representativa mesmo. Também nos anos 50, publica Educação não é privilégio e Educação e a crise brasileira. O lazer dele era ler. Ele já acordava com o livro, dormia com o livro aqui, entendeu? O livro era embaixo do braço, no sítio estava com o livro, com os meninos era sempre com o livro, mostrando o livro. Não era de nadar, porque não sabia, mas gostava muito da água, admirava muito a água e não tinha por conta de não nadar nenhum perfil fóbico, não, de ter maiores cuidados, não ao contrário, às vezes até fazia estripulias. Anísio foi um dos idealizadores, junto com o Darcy Ribeiro, do projeto da Universidade de Brasília, a UNB, inaugurada em 1961, no governo de João Goulart. O Darcy foi muito importante como o realizador, o impulsionador, o político da construção, e Anísio o responsável pelo estofo e a visão de futuro de uma universidade, que aquela universidade teve ao nascer e depois foi, como toda a educação brasileira, levada para os rumos que a ditadura deu a essa mesma educação e que não estavam nem de perto juntos à renovação do processo educativo. Porque a universidade, ela foi concebida de uma maneira tão revolucionária, tão transformadora, como se fosse uma Bauhaus, para ter um parâmetro assim, um campo de experimentação. Todo sistema diferente, com créditos semestres e não um ano letivo. Professores que vinham do exterior para dar uma matéria. E não por acaso, todo mundo que viveu aquele período ficou com uma marca, como o Demian, do Herman Hesse, que as pessoas se reconheciam por um sinal na testa. Eu acho que quem passou pela Universidade de Brasília ficou com esse sinal transformador, mais corajoso, mais aberto, mais instigante. Em 1963, assume o cargo de reitor e também vai aos Estados Unidos, onde recebe um prêmio da Universidade de Colômbia. É no mínimo curioso o trecho de uma carta sua dessa época ao amigo Pérecles Madureira de Pinho. Vem o golpe de 64 e o Brasil entra no chamado Anos de Chumbo. Meu pai sai da Universidade, não pela porta do fundo nem da frente, sai com a Universidade literalmente ocupada por cavalaria, invasão com tanque. Foi realmente uma operação de guerra. Esperavam encontrar talvez uma resistência de coquetel molotov ou alguma coisa desse porte, porque a Universidade foi cercada e invadida de uma forma estúpida. E as prisões foram imediatas e coisas que tal. Ele não chegou a ser preso, mas foi imediatamente levado para um interrogatório, um IPM, daqueles bem desconfortáveis, de ficar quase 24 horas sem descanso, entra uma equipe, pergunta, entra outra equipe, pergunta. e as perguntas eram todas centradas em torno das possíveis relações dele com o mundo comunista. De novo o exílio, só que dessa vez parte para os Estados Unidos, onde o seu prestígio ironicamente nunca foi abalado. Mais uma vez, meu pai era comunista no Brasil e não era comunista para o FBI. fica como professor visitante de algumas das mais importantes universidades americanas, a de Colúmbia, a de Nova Iorque e a da Califórnia. Então, no caso de Anísio, somando os anos em que ele ia ser padre, a capacidade que ele teve de conceber que não tinha vocação, a abertura intelectual do mesmo, a formação norte-americana, a vivência num país subdesenvolvido, o fez compreender profundamente que essas perseguições faziam parte do processo. E ele não tinha isso de ficar se lamentando nos cantos. Ele ia fazer, ele ia trabalhar, ele ia escrever, ele ia fazer outras coisas. Na sua volta ao Brasil, torna-se consultor da Fundação Getúlio Vargas e dedica-se à literatura, organizando coletâneas e reeditando antigos trabalhos seus. A escrita para Anísio era uma escrita que tivesse, primeiro, a finalidade de permanecer, segundo, a finalidade de analisar, terceiro, a finalidade de que aquilo pudesse ser distribuído para a leitura de outros. Em 1971, estava envolvido com seu discurso de posse para a Academia Brasileira de Letras, onde ocuparia a cadeira do também baiano Clementino Fraga. A Academia Brasileira tinha a ver com ele como capitão de gravata, tem a ver com capitão de fragata, não tinha nada a ver. Mas teria a ver porque ele teria sido atraído e convencido pelos amigos, por Hermes Lima, por Afrânio Cotinho, por Abigail Renaud, por conta disso, de ser na época importante ter alguém como ele entrando na Academia. Então ele aceita muito em nome disso, do que ele representava em termos de uma ideia nova, de propósito de propostas novas, de propostas com esse, aquele cara, muito mais do que para vestir o fardão e assumir o fardão. Quando o Brasil é surpreendido com a sua trágica e misteriosa morte. É tão violento para nós, da família, é tão triste imaginar que possa ter ocorrido realmente uma morte pela repressão, que ele possa ter sido assassinado, que eu me dediquei à vida, a recuperar essa coisa da obra dele, do trabalho dele, nessa perspectiva. que a família nunca aceitou a situação dada como sendo de um acidente no elevador, morreu, caiu no fundo do poço do elevador, isso nós sabemos que não é verdade. Também nós não estamos, não temos a certeza, não temos provas de que não foi assim. O fato de Anísio, que morreu em 1971, até hoje está lido, citado, procurado, buscado, seguido, mostra a sobrevivência, a força das ideias de educação. Abertura Porque isso aqui é mais do que uma faculdade para toda essa comunidade que vive aqui. Por quê? Porque hoje no Brasil não existe uma escola igual a essa, para dar essa condição que dá essa área daqui. Quando eu cheguei aqui em 58, só existia só esse pavilhão. Hoje são sete setores, sete pavilhões que nós temos aqui. Que é o setor de artes, é o setor de educação física, é o teatro, a biblioteca, o setor de informações, a administração e a cantina. Nesse momento agora eu estou acelerando a massa para poder ver a fermentação lenta. O aluno aqui tem o quê? Todo o aprendizado, ele tem a merenda, ele tem o almoço. Hoje o aluno chega aqui pela manhã, ele coloca a mochila dele no guarda-volume e vem para fazer as atividades. Toma banho, almoça e daqui já vai para as escolas classes. Os que estão nas escolas classes, vem para aqui. Antigamente, essa escola só era toda regida pelo governo federal. Aí depois passou, porque o espaço era do estado, passou-se para o estado e a coisa ficou bem diferente, mais difícil, porque realmente manter isso aqui é muito caro. A vida de Anísio foi a vida complexa de um homem capaz de sentir e conhecer o seu tempo, porém pensar adiante dele. Ele é o poder do homem do Nordeste. É essência o intelecto, a alma e a revolução no sentido maior da palavra. Vou fazer das palavras de Jorge Amado minhas palavras. Anísio foi o mais modesto dos grandes homens, o mais simples, o que menos desejou para si próprio, o mais ambicioso, porém, em relação ao Brasil e ao homem brasileiro. A vida de Anísio foi o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples. A vida de Anísio foi o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples. A vida de Anísio foi o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples. A vida de Anísio foi o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples. A vida de Anísio foi o mais simples, o mais simples, o mais simples, o mais simples.